Oi. Oi. Eu fui procurar você na casa do seu marido e imagina, não me deixaram entrar. Me disseram que você não mora mais lá. O Pedro e eu nos separamos há pouco tempo. O quê? Eu te disse, Amélia. Eu disse que esse homem ia jogar você no lixo assim que voltasse a primeira esposa. É lógico, ela é mais jovem. É esposa legítima. Isso mesmo. A Nádia Arguelles está em Água Azul, sim. É, pobrezinha, né? Esse homem deve mantê-la trancada. Com toda certeza. Eu estou muito contente por essa mulher e a filha estarem juntas outra vez. Ai, você é tão miga, Amélia. Mas você tem razão. Não deve haver nada mais terrível nesse mundo que arrancarem um filho dos seus braços. Deve ser horrível. Graciela já saciou sua curiosidade, já comprovou que o Pedro me tirou da vida dele e você tinha razão. Você me avisou, sim. O que mais você quer? Na verdade, eu estou aqui porque eu preciso falar com você da Fabíola Guilherme. Ai, esquece esse assunto. Meu Deus, vai. Não, 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 não. Acontece que essa órfã ridícula é uma infeliz e alguém tem que dar um basta nela. Sabe por que eu não fui ao casamento da minha filha? Porque essa órfã me manteve sequestrada na minha própria casa. O quê? Com uma arma apontada para mim. Me ameaçou de morte, Amélia. Imagina. Meu Deus. Eu posso te garantir que a Fabíola não sabe o que está fazendo, Graciela. Não, isso não é o pior. Ela só fez isso para provocar um distanciamento entre mim e a Monserrat. Justo quando eu estava conseguindo me aproximar dela. Eu já tinha convencido que ela me desse uma nova oportunidade. Eu precisava do perdão da Monserrat para depois, com a ajuda dela, conseguir o perdão do meu filho. São meus filhos, Amélia, e eu... eu não suporto ter perdido eles assim. E agora, por culpa dessa maldita... com certeza eu não vou conseguir recuperá-los. Eu lamento dizer, mas... mas... mas eu sinto muito por tudo isso, Graciela, de verdade. Você me conhece perfeitamente. E sabe que eu não vou ficar de braços cruzados. A sua filhada ridícula vai me pagar uma por uma tudo o que ela me fez. Você também me conhece muito bem e sabe que eu não vou te ajudar. Eu não vou ser sua cúmplice para você se vingar da Fabíola, não. Não me ajude! Apenas diga tudo o que sabe dela. Eu não sei nada. Como foi adotada pela irmã do Benjamin? De que asqueroso, orfanato ou reformatório atiraram? Eu não sei de nada, Graciela. Não, não, não me diga que não sabe de nada, Amélia. Não minta. Mas é claro que você sabe. Essa orfã está desesperada para descobrir sua origem. E eu preciso descobrir tudo antes dela. Mas pra quê? Como assim? Pra quê? Não seja ingênua, por favor. Essa origem é uma arma maravilhosa que eu posso utilizar a meu favor. Eu não tenho mais nada para te dizer e peço por favor que saia da minha casa. Não, outra não vai me expulsar. Se você não está comigo, Amélia, está contra mim. Você entende, não é? Fora da minha casa, Graciela. Fora da minha casa já. Você precisa de Jesus.